Após intenso trabalho por parte da 8ª Companhia de Bombeiros, no início da noite deste domingo o corpo foi encontrado. André, de 25 anos, se afogou quando tomava banho aqui no Rio Guaporé. E agora a 8ª Companhia de Bombeiros conseguiu, após o trabalho intenso dos mergulhadores da 8ª Companhia, encontrar o corpo aqui no Rio Guaporé, bem próximo do lugar onde André teria se afogado. A nossa equipe vai buscar mais informações com a 8ª Companhia de Bombeiros para saber mais sobre esta situação. A princípio a gente recebemos a solicitação, viu, 9-3, de que havia um jovem que estava tomando banho no Rio quando os amigos dele viram que ele desapareceu. Rapidamente a guarnição da UR deslocou até aqui à beira do Rio. Coleu as informações, chegou no local, não conseguiu visualizar a possível vítima. Então, sendo assim, colheu todas as informações, entrou em contato com o oficial de dia que prontamente acionou os mergulhadores para poder estar vindo aqui para fazer o mergulho. Os mergulhadores chegaram aqui no Rio, realizaram o mergulho e conseguiu localizar o corpo que estava no leito do Rio, dentro do leito do Rio. Segundo informações, ele estava tomando banho embaixo da ponte, ele pulou, mas não de cima da ponte, aqui do barranco mesmo, embaixo da ponte estava descendo o Rio. Quando, segundo os colegas dele, ele já estava bem cansado e começou a... aí afundou e já não localizaram mais ele na superfície da água. Agora, saudade, não tem como dizer para as pessoas não tomarem banho nesse período tão quente. Que orientação que fica? Porque o pessoal que nada a primeira vez volta com muita câmbio e com problemas. E agora? Qual que é a orientação que o bombeiro faz? A gente orienta para não estar se arriscando muito, indo para o interior do rio, se beber, evite de estar entrando no rio, que, como relataram, segundo ele também havia ingerido bebida alcoólica também.